Conheça Focus, o potente removedor de marcas d'água da Vonix. O produto é eficaz na remoção de marcas d'água em vidros automotivos, boxes de banheiro, espelhos ou qualquer tipo de vidro sem risco de causar manchas. Ao contrário de produtos ácidos, ele possui um pH equilibrado e pode ser utilizado com total segurança. Esse é mais um lançamento da Líder.